Após a eliminação da Cariuxa, tivemos a cabine de descompressão, que é a primeira entrevista dela após a eliminação e onde ela reage primeiramente a tudo que aconteceu dentro do reality show. E aí, pessoal, nós tivemos a Cariuxa sendo desmascarada, ela opinando sobre a Raquel e falando sobre tudo que aconteceu ali dentro e quais as opiniões dela agora que ela saiu. Bom, a Cariuxa explicou o porquê que entrou em A Fazenda. Eu fui pra dar entretenimento, eu fui pra cantar, falar alto, me divertir, mas o povo só queria dormir. O Lucas Self, que é o entrevistador, perguntou, e quem mais dormia lá na casa? E a Cariuxa respondeu, a Raquel dorme mais que a cama. Aí o Lucas deu uma alfinetada e disse que quando a Raquel tá acordada, fala sobre a Cariuxa. Inclusive mostrou o VT da Raquel comparando a Cariuxa com a Jujotodinho, dizendo que a Cariuxa quer ser uma Jujô, porém que nunca vai conseguir. Aí a Cariuxa respondeu, a Raquel. Gente, eu não faço estilo Jujô. As pessoas têm que pararem de me comparar com a Jujô. Eu sou isso aqui faz tempo, desde 2009, do meme da laje. Eu já fazia barraco. Parem de me comparar, porque eu sempre fui assim. Beleza, Cariuxa, eu entendi que você sempre foi barraqueira. Porém você só entrou dentro da fazenda por causa da Jujotodinho. E é claro que você imitou ela, não tem como. Você pode ser barraqueira desde sempre. No entanto, você mudou algumas coisas sim e tenta ser igual a Jujô, o que não vai conseguir. Porque a Jujô foi campeã de a fazenda e você foi rejeitada. Aí o Lucas Selfie, o entrevistador, perguntou sobre o Lucas Souza que tá lá dentro. E a Cariuxa respondeu, acho que ele vai ganhar. Ele fez coach pra ganhar. Não é ele na fazenda, ali é um personagem. Ele montou o personagem porque no novo personagem dele, ele será o Arthur Aguiar. Então a Cariuxa cria uma teoria da conspiração de que o Lucas Souza quer ser o novo Arthur Aguiar. Que ele fez um coach pra isso. A Cariuxa ainda insistindo nessa história. Que olha, ela disse inclusive que conhece o Lucas aqui de fora. E que o Lucas que tá lá dentro não tem nada a ver com o Lucas real. É pessoal, eu realmente não acredito na Cariuxa. Aí o Selfie perguntou por que a Cariuxa mirou na Raquel. Foi tão fundo na Raquel durante essa edição. Eu mirei porque ela é a única pessoa que debochava de mim e jogava piadinha. Não é que eu mirei. No começo a gente dormia na mesma cama. Era meio que amigas. Mas aí ela foi pro lado da Simeone e começou a arrumar confusão. Aí eu fui pra cima. O Lucas perguntou então que tipo de piadinha que a Raquel fazia. Ah, ela ficava rindo, passando com as amiguinhas dela. Uma coisa que eu odeio. São caras e bocas. Então ficou bem claro aqui que não houveram piadinhas nenhuma por parte da Raquel pra começar essa perseguição. Foi somente porque a Cariuxa escolheu mesmo. E ela nem soube explicar que piadinha que a Raquel fez porque ela não fez caras e bocas. Isso é totalmente interpretativo. E eu duvido que a Raquel tenha feito alguma cara e boca pra Cariuxa sendo que elas nem tinham treta antes. Então a Cariuxa tenta aqui colocar um motivo pelo qual ela começou a ir pra cima da Raquel. O que não faz o menor sentido. E aí nós tivemos, enfim, o Lucas Self mostrando pra Cariuxa aquele vídeo, pessoal. Daquele momento em que a Cariuxa discute com a Raquel Shirazade. A Raquel diz, olha, não cospe não, senão você pode ser expulsa. E aí depois a Cariuxa vem distorcendo essa história, dizendo que a Raquel falou que se a Cariuxa cuspisse em seu rosto pegaria doença, que isso era racismo e tudo mais. E acreditem se quiser, a Cariuxa debochou. Brava ela, né? E o Lucas Self questiona ali sobre o teor da conversa, que não teria ali o que a Cariuxa vinha falando há tanto tempo. A Cariuxa ficou em um silêncio enorme. Assim, ela ficou mó tempão sem responder. Até que ela diz, é que na hora da gritaria, muitas pessoas escutaram isso. E o Lucas, muitas pessoas, a Simeone no caso, e a Cariuxa, outras pessoas também. Então ela deixa sempre tudo muito aberto, sabe? Somente a Simeone criou essa mentira. Dizer que outras pessoas também escutaram isso daí, que a Raquel falou de doença e tudo mais, ninguém escutou. Quem passou essa fofoca foi a Simeone. Mesmo assim, a Cariuxa quer acreditar que outras pessoas escutaram na hora da gritaria. Aí chegou o momento em que o Lucas Self mostrou a Simeone detonando a Cariuxa, dizendo que ela tinha uma visão de jogo limitada, que era pra evitar conversar certas coisas com ela. Enfim, a Simeone que era amiga da Cariuxa até então. Aí o Lucas fez a comparação se a Cariuxa se sentiria usada pela Simeone, por conta da fake news que foi repassada pra ela, depois de ter visto esse vídeo. E a Cariuxa não sabe responder, ela fica meio que a deriva. Aí o Lucas pergunta, o que você tá sentindo? E a Cariuxa, tonta! Então ela diz que está se sentindo uma tonta. E é mesmo. Aí depois dessa análise, que a Cariuxa viu que a Simeone era falsa, que a Simeone passou uma fake news pra ela sobre a Raquel, o Lucas perguntou então se não caberia um pedido de desculpas pra Raquel. Não, porque ela é uma arrogante. E o Lucas, mas mesmo você tendo bancado uma mentira, aí a Cariuxa, não, eu não banquei mentira, só ouviram e me repassaram. Sobre isso, posso até pedir desculpas, mas não por outra coisa, porque ela é uma pessoa podre, é um ser humano podre. Meu Deus do céu, então vejam só a que ponto que a Cariuxa chega chamando a Raquel de podre. O Lucas mostrou ainda sobre essa treta, um vídeo da Jojo, em que a Jojo basicamente fala que a Cariuxa tem que estudar, tem que fazer aletramento racial, pra entender de fato o que é racismo e o que não é. Que inclusive a Cariuxa foi pra fazenda pra aumentar os estereótipos que já existem na comunidade sobre a mulher preta. E a Cariuxa incrivelmente concorda. É, nesse ponto ela tá certa. Concordando que a Jojo tem razão, a Cariuxa diz A Jojo é muito sensata, inteligente, apesar da pouca idade que ela tem, mas ela é muito sensata. Enfim pessoal, então vejam só, a Cariuxa basicamente elogiando a Jojo Toddynho, isso é muito raro de acontecer. Aí o Lucas mostrou ali uma postagem da Karol Conká, onde ela disse que passaria o contato do terapeuta pra Cariuxa, lembrando que a Karol foi cancelada lá no BBB21, e a Cariuxa respondeu A Karol Conká, ela também foi mal pra caramba no outro reality. E pra finalizar, o Lucas apresentou ali uma hipótese de uma roça entre Simeone e Raquel, e a Cariuxa disse que acha que a Simeone sai. Bom pessoal, por enquanto é só, vão me dizendo o que vocês acharam de tudo isso. Lembrando, continuem acompanhando minha página pra não perderem absolutamente nada e ficarem por dentro de tudo. Até uma próxima e tchau! Tchau! Tchau!